Olá, pessoal de Biologia 3! Esse é um tutorial para mostrar para vocês como é simples fazer o envio das suas listas de atividades. Lembrando que aqui em Biologia 3, a cada trimestre, serão disponibilizados pelo AVA duas listas de atividade, que devem ser entregues de acordo com a agenda de postagem e o cronograma da nossa disciplina. Atenção, que cada turma tem a sua data de entrega das listas. Bom, em cada uma das salas, sempre que houver a postagem da lista de atividades, conforme esse modelo aqui, a data de entrega vai sempre ser destacada pelo próprio AVA. Então, atenção, os envios têm que ser feitos na data estipulada para cada agenda, até às 11 horas e 59 minutos. Caso ocorra problemas de energia ou internet ou algum problema de saúde, por favor, entre em contato com o seu professor, eu ou a Ludmila, enviando um print ou foto do atestado, para que a gente possa estipular uma nova entrega ou um novo envio. Bom, se está tudo certo, você, para fazer o envio das suas atividades, deve clicar na lista daquela quinzena. Dessa forma, abrirá uma página com todas as orientações para a entrega da lista. Nessa página, sempre vai ter um arquivo com as perguntas, a lista de exercícios propriamente dito. Você clica e ela vai ser baixada para o seu computador ou para o celular. Geralmente, esse arquivo sempre será um arquivo PDF, com todas as questões. Aqui a gente tem um exemplo de uma lista de atividades, tá? Vejam que todas as questões estão aqui colocadas. Geralmente, são questões de vestibular, para que vocês possam estar se preparando para o Enem e outros processos seletivos que vão permitir vocês entrarem em cursos superiores de graduação. Então, todas as questões vão estar colocadas aqui. Você pode ir respondendo a sua lista ao longo da quinzena, o que é ideal, para que você tenha dúvidas e possa tirar as suas dúvidas através do contato direto com o professor ou com as monitoras. Tranquilo? Bom, você vai responder a sua lista à mão. Você pode fazer isso numa folha de caderno pautada ou numa folha branca. Pode ser a quatro ou o ofício. Feita a resposta da sua lista com capricho, usando um lápis escuro, ou preferencialmente uma caneta azul ou preta, você vai tirar fotos das respostas da sua lista. E, muito importante, todas as páginas da sua lista têm que constar o seu nome e a sua turma, para que o professor possa saber que aquela lista pertence a você. Feito as fotos, você vai unir as fotos em um único arquivo de PDF. E lá nas instruções é sugerido um site que faz a conversão de arquivos de imagem em arquivos PDF. Atenção! Somente serão aceitos envios das respostas das listas em formato PDF. E também a partir de fotos e imagens da lista que você respondeu à mão em folha de papel, pautada de caderno ou folha branca, ofício ou ao maço. Feita a conversão das suas imagens, das fotos, das respostas da sua lista em um único arquivo PDF, você agora está pronto para enviar as respostas da lista para o seu professor. Como a gente faz isso? Voltando aqui, você vê que no final da postagem da lista, a gente tem o status de envio, no caso aqui o aluno não enviou nenhuma tentativa ainda, a data máxima de entrega e o tempo restante que você tem para fazer o envio. Está tudo pronto. Você respondeu na folha de papel, tirou foto, converteu em PDF, unindo todas as fotos em um único arquivo, você agora vem em adicionar envio. Agora, pessoal, abriu essa janelinha, aonde você tem esse ícone aqui, adicionar. E aí você vai escolher o arquivo dentro, lá dos vários arquivos que tem no seu computador ou no celular. Vamos considerar que o arquivo da minha resposta seja esse. Eu clico nele, venho em abrir, ele foi carregado pelo sistema, você vem em enviar este arquivo. O arquivo aparece aqui dentro. Se está tudo certinho, você vem em salvar mudanças. E aí, finalmente, agora o status de envio da atividade mudou para enviado para avaliação. Veja que agora o arquivo apareceu aqui, o que você enviou. O professor, portanto, agora pode baixar esse arquivo no computador dele, fazer a avaliação e a correção da sua lista e, portanto, lançar a nota. Reforço que em Biologia 3, todas as notas de todas as atividades são lançadas única e exclusivamente pelo Conecta, o portal meu IFMG. Portanto, acompanhe o lançamento das suas notas através do Conecta. Bom trabalho a todos. E lembrando que toda a lista de atividades, vou voltar aqui uma janela para vocês verem, ela tem um fórum acoplado a ela. Então, vejam que aqui sempre tem um fórum para discussão. Você teve dúvida? alguma questão que você não conseguiu resolver sozinho? Poste a sua dúvida no fórum. Você também pode enviar uma pergunta diretamente para o professor ou para algum monitor, através do e-mail ou do WhatsApp. Mas quando você posta a sua dúvida no fórum, presta atenção, galera, todo mundo vê a sua pergunta. E pode ser que a sua dúvida seja a mesma dúvida de vários colegas. E aí, ao fazer a leitura da resposta enviada pelo professor ou pelas monitoras, todos poderão aprender juntos. Então, se for possível, façam a preferência para o envio das dúvidas pelo fórum. Mas lembre-se, se é uma pergunta rapidinha, uma coisa simples, você tem liberdade de fazer a sua pergunta de dúvida através dos outros canais de comunicação, diretamente para o professor da sua turma ou para alguma das monitoras. Bom trabalho para todo mundo.